Participe da campanha do Ministério Público. São 10 medidas contra a corrupção. Com a sua assinatura, podemos ter leis mais rígidas para pôr fim à impunidade. Conheça cada uma das propostas. O nosso Brasil passa por uma crise aguda de confiança. É generalizada a percepção de impunidade, em especial nos crimes de colarinho branco. O que se propõe com a medida de número 7 são ajustes legislativos que permitam o melhor aproveitamento das provas apresentadas, sempre respeitando direitos e garantias fundamentais. Trata-se de dotar juízes de todo o país de instrumentos mais eficazes para que eles possam reconhecer os fatos apresentados, o material probatório, avaliar a ligação entre eles e delimitar para um prazo mais curto, em apenas uma oportunidade, as alegações de nulidade dentro de um processo. Com isso, busca-se uma maior efetividade na punição dos criminosos e evita-se a anulação de todo um processo e a destruição de todo um trabalho. Vamos construir um futuro novo para o Brasil? Tchau!